Lari, vamos para o teu quarto pedido, que agora é uma questão de juros simples, tá? Então, preparei um material para você. Vamos dar uma olhadinha lá do que eu preparei de olho. Então, diz assim o enunciado que a Lari nos mandou. Joana aprendeu a poupar desde pequena e conseguiu acumular X reais nos últimos anos. Após uma aula de matemática financeira, percebeu as vantagens das aplicações bancárias e motivou-se a investir suas economias, aplicando a quarta parte de X em investimento à taxa de juros simples de 2% ao mês e a terça parte de X em outro investimento à taxa de juros simples de 3% ao mês. Por restante, ela precisou utilizar no pagamento de um imprevisto que teve. Após um ano e meio de aplicação, ela obteve um montante de R$6.144. Quanto rendeu, preste bem atenção, Lari, a palavra rendeu, sempre que apresentar a palavra rendeu ou rendimento, eu quero que você associe isso aqui, tá piscando ali, juros, tá bom? Então, quanto rendeu o total que foi aplicado? Lari, o meu interesse nessa questão é descobrir os juros, o que foi aplicado. Então, nessa parte do enunciado aqui, veja, siga ali o laser, o restante ela precisou utilizar no pagamento do imprevisto que teve. Isso não vai me interessar, vai me interessar o que ela aplicou, tá? Porque o que ela aplicou é que vai render juros. E o que ela aplicou foi um quarto do que ela tinha e um terço. Então, é só isso que vai me interessar, tá bom? Então, foi o seguinte, Lari, vamos colocar os dados do problema, né? Vamos escrever alguns dados aqui pra gente poder interpretar melhor. Então, vamos começar assim, ó. Capital total, tá? Eu vou chamar o capital total de C, tá? C de capital. Capital é o dinheiro, tá? Vou chamar de X, que é o problema dela lá em cima, tá bom? Depois, aplicação 1. Foi a primeira aplicação que ela fez. Diz que foi um quarto de X, ou seja, chamar de capital índice 1, que vai ser o que ela vai aplicar, X sobre 4, tá bom? E disse que foi a uma taxa de 2% ao mês. O I é a taxa, chamando de I índice 1, tá? É da aplicação 1. Depois, teve uma aplicação 2, né? Que foi a terça parte de X. Então, X sobre 3, vou chamar de capital índice 2, tá bom? E a taxa de aplicação desta foi de 3% ao mês, tá bom? Bom, tudo isso após um ano e meio de aplicação. Então, o N é igual para os dois. Um ano e seis meses. Um ano e meio, tá bom? E disse que tudo isso gerou um montante de 6.144. Então, tá lá. M, montante. Bom, esses são os dados da leitura do problema. Vamos para o seguinte, Larry. Vamos fixar essas informações que eu vou utilizar até o final. Então, olha lá. Eu fixei todos esses dados aqui, desse lado esquerdo aqui da minha tela, certo? Antes de a gente começar a trabalhar, Larry, deixa eu falar uma coisa importante de matemática financeira para você, tá? Isso vale tanto para juros simples como para juros compostos, tá, filha? Observe na aplicação 1. Olha a taxa. Ela está a 2% ao mês. E o tempo está a 1 ano e 6 meses. Larry, a taxa e o tempo, ambos têm que estar na mesma unidade de tempo. Bara, não entendi. A taxa está a 1 mês e o tempo está a 1 ano e mês. Hum, está misturado. Então, vamos para o seguinte, vamos deixar tudo ao mês. Fica mais fácil. Ora, 1 ano não tem 12 meses? Com mais 6 meses? Olha lá, 18 meses. Pronto. Dessa forma, Larry, o tempo está a 1 mês e a taxa também está a 1 mês. Ambos estão na mesma unidade. Então, aqui na aplicação 2, mesma coisa, 18 meses. Tá bom, filha? Bom, feita essa ressalva, vamos começar a fazer um remember, uma lembrança. Montante. O que é o montante na matemática financeira, filha? Montante nada mais é do que capital mais juros. É o capital que você aplicou mais os juros que esse capital rendeu. Isso é montante. Capital mais juros. Mas o que é juros? Então, olha lá. Juros. O juros nada mais é do que capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo, N. Ah, filha, talvez você use o tempo com a letra T, né? Daí aqui vai ser T1, T índice 1 e T índice 2. E aqui é apenas T. Tá bom? Letra T. Tanto faz, não importa. Tá bom? Bom, feito isso, vamos fazer o seguinte, filha. Vamos calcular os juros, porque sim, é o que me interessa. Lembra da pergunta lá? Quanto rendeu? Então, eu quero saber os juros. Vamos calcular os juros da aplicação 1 e depois os juros da aplicação 2. Então, vamos lá. Juros da aplicação 1 é o capital, X sobre 4, vezes a taxa, já escrevi de forma centesimal, né? Que é 2%, 2 sobre 100, que é 0,02, vezes o tempo 18. Só que 0,02, que é 2 centésimos, é como se eu escrevesse assim, né? 2 sobre 100. Dá na mesma, tá? Bom, filha, dá pra você multiplicar, dividir? Eu vou simplificar. Olha lá, vou simplificar o 2 com o 4, que vai dar 2. E vou simplificar o 18 com o 2, que vai dar 9. Então, o que sobrou na parte de cima? O 9 e o X, e na parte de baixo, o 100? Então, ficou os juros da primeira aplicação, 9X sobre 100. Deixa quieto. Vamos para a aplicação 2 agora, descobrir os juros que a aplicação 2 rendeu, certo? Então, olha lá. Juros 2, X sobre 3, que é o capital 2, vezes 0,03, que é 3%, vezes 18. 3% é 3 sobre 100. Olha lá, simplificou 3 com 3. E disso aqui, eu vou tirar aqui o juros 2, é 18X sobre 100. Eu sei que você deve estar pensando assim, ô, bará, não dá pra simplificar o 18 com 100? Dá, filha. Dá, dá pra simplificar. Mas eu não quero. Por quê? Eu já estou olhando que está sobre 100 aqui, e os juros da aplicação também estão sobre 100. Fica mais fácil de fazer as contas. Quer ver? Você vai perceber agora. Vamos calcular, então, o total de juros, filha? O que seria o total de juros? Então, o total de juros seria o juros 1 mais o juros 2, que eu já tenho aqui. Então, ficaria assim, né? 9X sobre 100 mais 18X sobre 100. Veja que os denominadores são iguais. Fica mais fácil. Entendeu agora? Somando 9X mais 18X, olha lá, 27X sobre 100. Pronto. Descobri os juros totais. Então, faz o seguinte, como não cabe mais nessa tela, eu só vou pegar essa última informação e repetir na próxima tela, tá bom? Então, vai ficar assim. Olha lá, repetir. Lá em cima, tá vendo? Já descobri o total de juros. Pois bem. Montante. Porque, ó, o problema deu montante. E eu até agora não utilizei essa informação. Então, montante. Montante é capital mais juros. Mas capital não é esse capital X que tá aqui em cima. Isso aqui é o total que você tem. É o capital que você aplicou, filha. Não. Mas quais foram os capitais que você aplicou? Bom, foi X sobre 4 e foi X sobre 3. Então, olha lá. Montante é igual. X sobre 4 mais X sobre 3. Esses dois é o teu capital que você aplicou. Não é verdade? E esses dois capitais, eles geraram juros. Que eu já calculei o juros total. Que tá aqui em cima. Então, mais os juros. Olha lá. Mais 27X sobre 100. Entendeu, filha? Tá? Entendeu por que eu não coloquei somente X aqui? Que X é o capital total que você tem. Mas não foi isso que você aplicou. Você aplicou 1 quarto disso e 1 terço disso. Tá bom? Bom, então tem que calcular mínimo múltiplo comum. Lembra dos vídeos anteriores que eu te mostrei? Pra não ficar perdendo tempo com cálculo de mínimo múltiplo comum. Lembra? Que eu falei pra multiplicar tudo. Então, olha lá. Mínimo múltiplo comum. 4 vezes 3 vezes 6. Entendeu? Não precisa multiplicar. Porque agora você vai fazer aquele procedimento. Você primeiro divide e depois multiplica. Então, olha lá. Tudo isso dividido por 4. Você não vai simplificar o 4 com o 4. E vai sobrar 3 vezes 100. Que dá 300. 300 vezes X. 300X. Pronto. Olha lá. Mais. Agora você vai pegar tudo isso e dividir por 3. Simplifica o 3 com o 3. Sobra o 4 e o 100. 4 vezes 100. Que dá 400. 400 vezes X. 400X. Tá vendo? E tudo isso dividido por 100. Simplifica o 100 com o 100. Sobra 4 vezes 3. Que dá 12. 12 vezes 27X. Tá lá. Tá bom, filha? Multiplica 12 vezes 27. Que dá 324X. E agora você pode somar toda essa parte de cima. Que vai resultar em 1024X sobre 1200. Que é o produto de 4 vezes 3 vezes 100. Bom. Agora sim você simplifica esses dois. Vai simplificando por 2, por 2, por 4. Sei lá. Por 8. Simplifica. E você vai tirar então que o teu montante vai ser 64X sobre 75. Porém, filha. O montante você tem aqui que é 6.144. Então, olha lá. Substituir. Olha lá que tá piscando. Só substituir. Tá bom? Esse 75... Filha, vamos fazer o seguinte. Como não cabe aqui. Eu só vou repetir essa última tela. Esse último resultado na próxima tela. Tá bom? Então, olha lá. Repetir. Tá? Esse 75, ele está dividindo. Ele passa pra lá multiplicando 6.144. E o 64 que está multiplicando passa pra cá dividindo. Então, fica assim a montagem, né? 6.144 vezes 75, divididos por 64. Tudo igual a X. Simplifica o que eu puder. Esses dois, por exemplo, vai dar 96. Sobrou 96 vezes 75, que dá 7.200. Ou seja, eu descobri que o meu capital total, que é o C igual a X, né? O X, 7.200. Então, isso é o que ela tinha, o que Joana tinha. Tá? Desse valor, um quarto disso ela aplicou e um terço disso ela aplicou. Mas eu descobri o X. Mas peraí, não era isso que eu estava pedindo. Vamos voltar pro enunciado só pra ver o que está acontecendo? Olha lá, voltando pro enunciado. Quanto rendeu o total que foi aplicado? Então, eu quero os juros isso daqui. E eu já descobri que os juros totais deram 27X sobre 100. E o X eu acabei de calcular, que deu 7.200. Então, no lugar desse X, coloca 7.200. Então, fica 27 vezes 7.200, divididos por 100. Simplifico por 100. Sobrou 27 vezes 72. Multiplicando isso aqui, 1944 foi o juros total. Cuja resposta tá lá, ó. Letra E. Ou letra E, tanto faz. Tá bom? E aí, filha? Entendeu a questão? Questãozinha de matemática financeira, juros simples. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você derra pra mais. Tá bom? E vamos pra quinta questão. Tchau, filha. Até.